O Insight do Triple A de hoje, eu vou falar sobre o fenômeno da série Queen's Gambit, o gambito da rainha da Netflix. Essa série está fazendo um sucesso monumental, foram mais de 60 milhões de contas que acessaram a série nos primeiros 28 dias, e aí é muito bacana anotar uma publicação que a própria Netflix fez, mostrando, por exemplo, que a procura por tabuleiros de xadrez aumentou nada mais nada menos do que 250% no eBay. Sem falar no crescimento da plataforma Chess.com, que viu o número de jogadores crescer numa razão de 5 para 1. Além disso, a novela, o conto que deu origem à série, se tornou best-seller nos Estados Unidos 37 anos depois do seu lançamento. Mas o mais interessante é notar a dinâmica de negócios. A Netflix tinha uma vantagem em relação ao mercado, muitos acham que a real inovação da Netflix foi o fato de ter trazido esse modelo de assinatura e de streaming, ou seja, entrar na casa das pessoas, versus blockbuster. Só que, na verdade, fica muito claro a visão de longo prazo da empresa, aquilo que o Reed Hastings, o fundador da Netflix, chama de estrela guia. Ele notou que o sucesso inicial do mercado de streaming e a plataforma, enquanto modelo de negócio e tecnologia, certamente seriam copiados pelos seus concorrentes. E foi exatamente o que aconteceu com Amazon Prime Video e tantas outras. Hoje nós vivemos uma verdadeira guerra pela carteira, pelo bolso das pessoas, que no final das contas, para que você tenha muito conteúdo e muitos canais, talvez você venha a gastar até mais do que gastava com TV por assinatura no passado. Então essa contratação é absolutamente notável. O que eles entenderam é que, mais do que a conveniência da plataforma, eles precisavam criar um outro reduto de proteção estratégica, que foi justamente a produção de conteúdos originais a partir de 2013. Então eles notaram duas coisas que estão acontecendo em todos os mercados. Primeiro, essa erosão das divisas. É por isso que Amazon, se já estabelece relacionamento com o seu cliente nos seus mercados de venda, faz muito sentido também trazer conteúdos, serviços financeiros e qualquer outra coisa. Porque afinal de contas, a coisa mais valiosa é o estabelecimento do relacionamento e da confiança para depois criar cross-selling, up-selling e outros tantos tipos de vendas, de estratégias de venda. Mas além disso, a coisa mais rara é a capacidade de produção de conteúdo original. Interessante notar o que aconteceu com outros grandes conglomerados que tinham esse ativo na mão, como é o caso da ITBO, notória a empresa conhecida por criar conteúdos fantásticos como Game of Thrones e tantos outros, e também o caso da Disney. Mas perceba que o caminho estratégico que eles fizeram foi ao contrário. Eles demoraram para entrar no mercado das plataformas. Então a Netflix parece sempre estar um passo à frente. O que isso tem a ver com a Queen's Gambit? Essa incrível capacidade de análise estratégica. Então a Netflix é uma grande jogadora de xadrez. Além disso, a empresa é incrível na customização, na criação de experiências individuais. Isso já começou com o House of Cards, que foi o primeiro grande conteúdo original da empresa ainda em 2013, que foi fruto de uma análise estratégica a partir de Big Data, olhando o que de fato os consumidores queriam. Então no final das contas, isso a Netflix faz muito bem, assim como a Amazon. Usar os seus algoritmos para desvendar aquilo que as pessoas querem. E aí produzir conteúdo original, que não é copiado, a partir das demandas populares. É por isso que cada vez mais os conteúdos da marca viralizam. E é por isso que Netflix hoje é uma verdadeira potência nas premiações, seja de séries quanto filmes. Alguns anos atrás, muitos questionaram essa iniciativa de começar a produzir conteúdo. Hoje, a empresa já tem dois Oscars, além de mais de 200 prêmios em grandes premiações internacionais. É uma coisa absolutamente incrível o que aconteceu nesses últimos sete anos da trajetória. E Queen's Gambit, o gambito da rainha, vem simplesmente para coroar toda essa trajetória de muita estratégia. Além disso, a série é espetacular e vale a pena. Obrigado. 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 Obrigado.